Fala pessoal, hoje é um pequeno vídeo pra vocês sobre como instalar, né, como instalar uma válvula de 6 circuitos, ok? 6 circuitos, e falar sobre as conexões dela, a saída, como vocês estão vendo aqui no painel, essa aqui é uma válvula de 6 circuitos Aí eu quero fazer o que? Explicar a vocês, né, aqui ó, já tá falando já, aqui tá falando mais ou menos o que, o que é a saída dela, né, como funciona E isso eu vou, mesmo assim, ainda vou falar pra vocês como funcionam as saídas de uma válvula de 6 circuitos Tem esse modelo, mas também tem esse outro aqui, ó, deixa eu passar pra cá Vou mostrar pra vocês os outros modelos que tem, tem vários modelos, deixa eu ver aqui, é isso aqui Então o que acontece? Claro, lembrando, eu espero que vocês se inscrevam no canal, ativam o sino, né, e deixa o like porque ajuda muito Outra coisa, lá nos comentários, eu deixei também um link de outro canal, um novo canal que eu criei, espero que vocês entrem lá E não custa nada se inscrever e deixar um like, tá bom? E lá eu vou tá fazendo live, eu já fiz live já, já botei alguns vídeos também Espero e conto com a ajuda de vocês, pra poder chegar onde der, ok? Então vai lá, se inscreve lá, deixa um likezinho, que ajuda muito Deixa eu pegar aqui a válvula pra você, porque tem válvula de 4 circuitos e de 6 circuitos Tem esse modelo aqui, ó, no caso, esse modelo, é esse modelo que tá aqui atrás, né? Pronto, esse modelo aqui, é o que tá atrás É essa outra daqui Deixa eu pegar uma outra válvula aqui, aqui ó, de 4 circuitos Tem também Essa outra de 4 circuitos Aí vou falar pra vocês Sobre os modelos, né, é o que acontece Quando A instalação correta delas Corretas Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar outra válvula pra vocês aqui Pra vocês verem Pra quando for instalar, achei Vê só Esses modelos aí Essa aqui é uma válvula de 6 circuitos também Tá vendo que aqui, ela marca, ela muda o modelo dela Aqui já é outra marca Mas o que eu vou falar pra você, vai servir pra todas Então tem esse modelo E válvula Deixa eu tentar colocar aqui de lado Tá até grande esse tamanho dela Tem esse outro modelo aqui, ó Essa aqui é uma válvula, pronto Pronto, essa daqui não precisa ser válvula aqui, não importa a marca Essa aqui é uma 4 circuitos menor, pequena Então, logo de início A marca complicada é a de 6 circuitos, né Logo de início o que? O número 1 dessas válvulas aqui É dessa válvula Como vocês estão vendo aí E dessa outra aqui, ó Pronto O número 1 dessas duas válvulas aqui O número 1 É a alimentação ar contínuo Que vem da Do compressor Que vem da Da válvula secadora Ou se vem da válvula reguladora de pressão Aí vem uma mangueira E entra no número 1 Dessas válvulas de 4 circuitos Beleza? Chegando A alimentação nessas válvulas Nessas duas aqui Nesses modelinhos, né? Aí o número 21 Dessas válvulas Ela vai pra encher o primeiro balão Do freio traseiro Beleza? Aí você diz Como é que eu vou identificar isso? Você vai Pega a mangueira Sai seguindo a mangueira Pra ver se tá indo Pra um balão de ar Aí você liga a mangueira Nesse balão de ar No número 21 O número 22 Já é Também pra ir pro outro balão de ar O segundo balão de ar Que é para o freio traseiro É como eu falei Segue a mangueira Pra descobrir se tá indo Pra um balão de ar Se tiver Jóia Então o primeiro e o segundo balão de ar Já estão saindo cheios, né? Você vai identificar isso O que acontece? Quando você funcionar O caminhão O balão de ar vai encher Tem que encher os dois juntos, né? Pra alguns caminhões Encher os dois juntos Pra outros caminhões Chega logo em 6 kg Ou 5, né? Depois vai o outro Seguindo pra 5 Pra chegar em 5 também igual, né? Pra depois os dois encher junto Isso aí depende dos modelos dos caminhões Já o número 23 Dessas válvulas Você pode fazer uma ligação pra onde? Botar pra uma válvula relé E pega a mangueira E bota pra uma válvula relé Ou para uma válvula distribuidora Ok? Ou se não O próprio número 23 Ele vai pra uma válvula relé E de lá passa pra válvula distribuidora E outras válvulasinhas Outras válvulas que é alimentada com ar contínuo Que fica com ar contínuo, né? E o número 24 Dessas válvulas aqui Você faz o que? Você faz e bota ela pra acessórios Que é para o servo de embreagem Freio motor Válvulas Solenoide Válvulas da caixa Da caixa de marcha Que tem várias válvulas, né? Válvulas do diferencial Bloqueio É isso aí Beleza? Promotou essas coisas São essas duas válvulas aqui São essas numerações Agora bora ver as outras, né? Que é 26 Que é mais complicadinha, né? Essa daqui você está vendo Pronto Bom, tá aqui Vocês viram, né? Essa daqui O que eu vou falar Da outra válvula Vai servir pra essa também Aqui vocês estão vendo Que aqui é o número Aqui é a válvula, né? Já com a numeração dela aqui De frente E essa daqui Essa válvula daqui É essa daqui Deixa eu ver como é que eu vou fazer Pra vocês poderem ficar Dando uma olhadinha nela Pronto Deixa eu colocar ela aqui Vocês estão dando pra ver Deixa eu aumentar ela um pouquinho Não Deixa eu diminuir Fazer assim, pessoal Vou falar sobre elas Depois eu abro a foto Dessa outra aqui Fazer assim Beleza? Pronto Aqui vai ser assim Deixa eu pegar outra foto Pronto Eu boto ela aqui Tá aqui Minha foto está na frente Deixa eu ver se consigo botar Essa daqui pra lá Não, não dá Resumindo Pode ser essa aqui mesmo Então, essa daqui Você sabe qual é a válvula, né? Então, essa aqui Como eu falei O número 1 Aqui está dizendo aqui em cima Instalação O número 1 embaixo Conexões Conexões Aí está falando aqui Falando O número 1 É a admissão Aí lá de Entrada de ar Ar Proveniente Do regulador de pressão Ou seja O número 1 Que é essa conexão aqui Esse lado de cá Vai vir Uma mangueira Da válvula Reguladora de pressão Ou da válvula secadora No caso Pode vir uma mangueira Mas também A válvula secadora Ela pode ficar junto Né? Com essa válvula aí Seu circuito Desse modelo Ou do outro modelo Que eu mostro a vocês Certo Aí está falando aqui O 21 Aqui embaixo É 2.1 Significa 21 Saída de ar Primária Freio de serviço Traseiro Entendeu o que eu falei Essas informações aqui O número 21 22 23 24 Vai servir 25 26 Serve igual a outra De 4 circuitos A diferença é que essa aqui Tem mais 2 circuitos a mais Que é o 25 E o 26 Eu vou explicar direitinho aqui Pronto Como eu falei O 21 Ele sai o ar Para encher o primeiro balão Balão de ar Que é para o freio traseiro Igual a 4 circuitos Né? A pequenininha O 22 Sai o ar Aí Segundo reservatório O secundário Que significa Segundo reservatório Ou segundo balão de ar Né? Ele é para o freio de serviço Olha o nome aqui Dianteiro O 23 Ele sai Ele sai o ar Agora Bora ver aqui O 23 Sai o ar Terceiro Né? Para o freio de mão Esse daqui Para o freio de mão Aquele lá Da 4 circuitos Também O 23 Vai para a válvula freio de mão E vai também Para a válvula distribuidora Válvula Relé Todo esse serviço faz O número 23 Naquela 4 circuitos Pequena Nessa daqui Na de 6 circuitos Nessas válvulas de 6 circuitos Nessas grandes O 23 Ele sai ar Para o freio de mão Direto para o freio de mão Só que não é só freio de mão Não é Beleza? Bora analisar mais aqui O 24 Ele sai ar Para acessórios Vê só Acessórios Tá vendo aqui, né? Então Aquela pequena E essa grande O 24 Sai ar Para os acessórios Para aquelas válvulas Que eu falei, né? Válvulas solenoides Válvulas de bloqueio Válvulas das caixas de marcha Servo de embreagem Essas coisinhas Que é acessórios Válvulas do banco Pronto E o 25 Vamos ver agora Essa questão aqui 25, né? 25 Saída de ar Auxiliar A saída de A saída 22 Que é a mesma No caso Tá dizendo aqui Tá dizendo aqui Tá dizendo que O número 25 O número 25 É a mesma saída Do 23 Ok? 25, 23 Se você for pegar Uma mangueira Botar no número 25 Para ligar Uma válvula relé Uma válvula distribuidora Ou uma válvula do freio de mão Também funciona É a mesma encanação Aqui, ó 25 Saída de ar Auxiliar A saída Do 23 Porque o 23 Não é freio de mão Então o 23 Pode ser freio de mão E pode ser válvula relé E distribuidora Mas o 25 Também pode ser Freio de mão Válvula relé E válvula distribuidora Ok? Então o 23 Aqui em cima O 23 aqui em cima Ele serve para tudo Isso que eu falei agora E o 25 Também serve para tudo O que eu falei agora O agora O 24 Aqui, pessoal Vocês estão vendo aqui O 24 Aqui embaixo Vamos olhar agora aqui O 26 O 26 Saída de auxiliar Para o 24 Ou seja O 26 É igual ao 24 No caso O 24 É acessórios Para todo aquilo que eu falei E o 26 também É acessórios Beleza? É a mesma coisa Por isso que tem várias saídas É só para poder você Fazer uma distribuição melhor Vai ficar bonitinha Aquela distribuição Individual Só que é a mesma encanação A tubulação aqui Do 23 Ela faz uma união Com o 25 O 24 Faz uma união Com o 26 É a mesma encanação É um auxiliar Fica alimentado lá O sistema lá Todoinho lá Bora ver aqui Observação Não alterar as regulagens de pressão Pois os mesmos São regulados E lacrados De fábrica Pronto Isso aqui Digamos que você Pronto aqui mesmo Tá vendo aqui Que tá tudo pintadinho Tá pintadinho aqui A tinta aqui 1, 2, 3, 4 Tá pintadinho Se por acaso Vocês pegar Tirar essa tinta Botar uma chave E puxar esses parafusos Todos eles O que acontece Fica Uma regulagem Livre Funcionou 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 O caminhão Ele já vai encher Os balões de ar E liberar Liberar ar Para todo o circuito Pinomático Ao mesmo tempo Só que não tem segurança Por que tem essa regulagem Essa regulagem Ela serve Pessoal Serve para manter Um acaso Chega aqui Um problema Digamos A mangueira Do Número 21 Pronto O balão de ar As mangueiras Torou Esvaziou O balão de ar Do número 21 Todinho O que acontece O 22 Ele não esvazia O circuito 22 aqui Ele não vai esvaziar Beleza Não vai esvaziar De jeito nenhum Então vai continuar O circuito Lá ter freio Na dianteira Porque se o número 21 Deu problema Estourou a mangueira Então o freio traseiro Não funciona Só vai agora Funcionar o freio Dianteiro Por isso que Quando é a regulagem De fábrica Ela tem esse sistema De segurança E quando você Desarregula Bota os fábricos Para fora Ele fica todo livre Se por acaso A mangueira Torar Seca todo O sistema Pneumático Beleza E o caminhão Trava na hora Espero que vocês Tenham gostado Dessa Dicasinha Rápida Ok pessoal Vou deixar Para vocês Tirar uma foto Né Desse sistema Que se quiserem Eu vou tentar Sair a frente Daqui Para vocês Derem uma olhada Nesse negócio Beleza Essa forma Tchau